Fala pessoal do Drop de Jogos, estamos aqui na Games com o Latam, com o Antônio e o Ian, do jogo Pavu, como é que é o nome dele? Pavu. Pavu, um joguinho bem bacana, tem alguns prints aí, ele é um jogo, parece que é uma arte meio vetorial também, né? Parece que ele é bem feito. Explica pra gente um pouco, pessoal, como é que foi a ideia do game, vocês são recém-formados da Fatex, explica um pouco mais isso. Eu sou lá de Belém do Pará, eu curso design gráfico e ele é formado na Fatex. Na Fatex de Jogos. É. Aí a gente soube que ia rolar a Gamescom ano passado e aí a gente decidiu, pô, bora fazer um jogo pra gente trazer aqui, conseguir investimento, ir atrás de conhecer, conectar com as pessoas, né? E aí a gente teve a ideia de fazer esse jogo que é muito inspirado nos Zeldas clássicos, né? É um jogo de combate, só que com um kit dos Souls-likes modernos, né? Com um combate mais estratégico e tal. E aí, vai mostrando as coisinhas. E aí o jogo, ele é muito inspirado nesses combates Souls-likes, tem muita coisa também do Brasil que a gente vai colocar dentro dele, algumas inspirações do ambiente, da caatinga, da... Basicamente o... Basicamente o jogo, ele se passa num mundo em que só existem esses robôs aqui e o humano que acorda nesse mundo tem que descobrir o que aconteceu, né? Não vou contar aqui porque você tem que jogar pra descobrir. É. Mas aconteceu muita coisa. O jogo em breve vai ter uma demozinha, a gente vai postar no T.I.O. Segue nós lá nas redes sociais, arroba pavogame. É, em todas as redes sociais. O que vocês trouxeram do conhecimento de faculdade pra esse projeto, além das referências internacionais que são mais claras? Olha, como eu fiz design, a gente... Eu falei design gráfico, mas na verdade a gente estudou design de produto. E tem... O gráfico é um produto de design, né? E uma coisa que a gente aprendeu muito em todos os semestres da faculdade foi a questão de planejamento e de projeto. E quando a gente começou a pensar nesse... Nesse jogo, basicamente todos os conhecimentos que eu aprendi disso, que ele provavelmente aprendeu também na faculdade dele, foi a questão de planejar esse projeto pra que a gente conseguisse ter o máximo possível até aqui na Gamescom, pra gente conseguir mostrar pra investidores. E foi extremamente importante, porque muita gente que a gente mostra fica impressionada até que a gente fez tudo em cinco meses. Mas a gente só conseguiu fazer em cinco meses porque o planejamento foi muito bem feito. A gente passou cerca de dois meses planejando o jogo, e quando a gente começou em janeiro, a gente conseguiu... Tudo fluiu muito bem até o ponto que a gente tá agora. Acho que isso é o principal, assim, que a faculdade trouxe pra mim, pra gente conseguir fazer esse jogo o tão bom quanto ele tá agora. E pra mim, todos os semestres da faculdade a gente fazia um jogo, né? Isso ajudava a ter conhecimento tanto da... 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 Da Unity, que a gente tava fazendo, pra trazer pro jogo. Isso ajudou bastante, tanto quanto também os professores, na questão de marketing e tudo mais, a gente vai fazer esse conhecimento. Sim. E ele me passou também todo esse conhecimento que ele teve. E a gente uniu... Uniu os nossos dois mundos aqui, né? A gente se conheceu online. Ele que me chamou pra fazer essa loucura. E a gente uniu esses dois mundos e deu muito certo, né? Os nossos conhecimentos se complementaram muito bem até o momento de agora. Sensacional. Sensacional, gente. É isso. Desenvolvedores aqui procurando investidores aqui na Gamescom Latam. Fiquem atentos aí e... Acompanhe o Pavu, que está disponível no It.io. Não, ele vai estar. Vai estar disponível, né? Ainda não está disponível. Gratuitamente? A demo, a gente está terminando agora. No mês que vem a gente pretende lançar gratuitamente. Mas é a demo apenas. Tá certo então, gente. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.